Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Dona Leninha, a senhora está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! Pode dar até palmas que ela merece! E quem tá te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas! Palmas pro meu amigo, palmas pro seu filho Dedé! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho da Leninha, que se ela desmaiar ela não cai no chão Dona Leninha, eu olho pra senhora e eu vejo a senhora muito fofinha A senhora parece aquelas capinhas de livro de bolo É muito fofinha, dá vontade de morder na senhora Dona Leninha, parabéns de verdade por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Uma das coisas mais legais que eu achei quando o Dedé me chamou pra te dar esse presente, minha amiga Foi em compartilhar esse presente, esse momento com a tua família e com os teus amigos Parabéns, Dedé, pela atitude, pelo gesto Porque você mostra pra muita gente como a gente realmente deve tratar uma mãe Com carinho, com respeito, com amor Meninha, existem presentes que a gente recebe e o tempo leva embora Existem presentes que ficam pra sempre em nossos corações e em nossas memórias, não é? Esse é um deles Quando o seu filho me chamou pra dar esse presente pra você em nome da sua família Foi a forma que ele encontrou Pra te dar um presente que ficasse pra sempre no seu coração e na memória de todos Eu sempre falo Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte ao filho que não pode receber esse abraço Ele vai te falar a falta e o valor que faz Por isso, minha amiga, parabéns de verdade Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui Parabéns de verdade Pode bater palmas que a Nininha merece Dedé, pare de chorar Gole e choro Nininha, quantas vezes você olhou pro Dedé e falou assim, ó Gole e choro, menino Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho Porque ela é pra você Hoje temos um bom motivo para estarmos juntos Comemorando e amando mais que nunca A pessoa mais importante de nossas vidas Achamos que juntos seria mais fácil alcançar o nosso objetivo Que é dizer e demonstrar através das palavras O quanto te amamos e somos gratos pela sua dedicação Sabemos que ainda temos muito a conhecer Que a vida ainda não se mostrou por completa Mas algumas coisas são adquiridas desde cedo O amor, por exemplo Com base nesse sentimento, abrimos nossos corações E deixamos que eles falem por nós Te amamos muito E sabemos que ainda é pouco se compararmos seu amor por nós Feliz dia das mães E um beijo De quem te ama mais que tudo E de quem sabe o valor Que tem seu olhar e seus carinhos Feliz dia das mães E um beijo, mãe Pode bater palmas que a nossa homenagem A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial, minha amiga Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do Dedé E eu tenho Eu tenho um recadinho do Dedé para você Ah, minha mãe Como é bom ter a senhora do meu lado Para falar a verdade Eu nem sei como seria a minha vida Sem a senhora perto de mim A senhora briga comigo Me dá bronca Me dá conselho Pega no meu pé E mesmo assim Eu não consigo viver sem a senhora A senhora às vezes É até um pouquinho chata Mas eu não consigo viver sem a senhora Eu me lembro Eu me lembro até hoje das suas frases Só tem a cabeça para separar as orelhas Eu não vou falar de novo Vem jantar Bagunçou? Arruma Eu não sou sua empregada Engole o choro Se correr é pior Em casa a gente conversa Eu me lembro de tudo isso Eu me lembro De quando um beijo seu Curava as minhas dores E os meus machucados Eu me lembro de cada gesto seu E essa foi a forma, mãe Que eu encontrei Para te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E em nossas memórias Me perdoe minhas falhas Me perdoe minha ausência Mas eu quero que a senhora saiba Que a senhora é muito importante E muito especial na minha vida Feliz dia das mães, minha mãe Eu te amo Pode bater palmas Que merece, merece mesmo Todo mundo bem juntinho Da nininha Chega mais aqui, Dedé Vem cá Dedé tem cara de cantor de forró, mano Cara, em primeiro lugar Obrigado de verdade pelo carinho Eu acho que você mostra Para muita gente Como a gente realmente deve Tratar a mãe da gente E valorizar cada minuto E cada segundo Dela pertinho da gente Né, Dedé Então olha para sua mãe ali Meu amigo Respira E fala o que vem do coração Para ela Vou te dar uma moral Quer ver? Pessoal, palmas para o Dedé Eu também agradecer aí Toda a minha família A Dona Maria Que é tua minha mãe A filha dela que está presente Mãe Eu estou repetindo mais Essa mensagem Porque a senhora Faz parte da minha vida A senhora Fez Eu um homem Digno De Continuar na vida A senhora Sempre me deu Palavra Palavra de carinho A senhora Sempre me ensinou O caminho certo Sempre falou Que um dia Eu ia ser O homem da sua vida O homem O filho mais carinhoso Que isso Isso ia ser O seu maior orgulho Mãe Quando eu sair Da paraíba E vir para cá Falei Mãe Estou saindo Mãe Estou levantando o coração Que Nunca vou esquecer Da senhora Que tudo o que acontecer Na minha vida A senhora Sempre vai ficar sabendo Que é a senhora Em primeiro lugar Minha mãe Eu te amo de coração E sim a senhora Eu não sou nada Minha mãe Se hoje A senhora Partida é Segundo pro outro E eu quero Que a senhora Me lave junto Servir com Deus Meu filho Vai lá e dá um gancho Na sua mão Pode bater palmas Aí pessoal Pode bater palmas Que a Nininha merece Merece Lindo Eu Eu vou até pertinho Da Nininha Eu queria saber Se mais alguém Queria falar Alguma coisinha Pra Nininha Todo mundo Então vamos fazer o seguinte Vou pertinho Da Nininha Gostou do presente Nininha Você adorei Só meu filho Podia fazer assim Por mim Porque eu agradeço A Deus Primeiro de que tudo A Santa Virgem Larida Jesus Que me deu Nas minhas filhas Eu gostei muito De ser mãe Porque hoje Eu não tenho Companhia Mas tenho Meus filhos Que me deu E o amor De meu filho Me deram Tá bom Pode bater palmas Que ela merece E merece mesmo A senhora A gente olha Pra você Nininha E vê uma grande Mulher Uma mulher Que veio Viu e venceu E se o seu filho É o que é hoje É muito pela tua educação Parabéns De verdade Porque Às vezes A gente Tem a mãe Do nosso lado E não dá valor E enquanto Ela tá do nosso lado A gente tem que dar valor E proteger E cuidar E zelar Todos os dias Você mostra Pra muita gente Minha amiga Como se derra E realmente deve se tratar Uma mãe Parabéns de verdade Queria convidar Pra vocês Agora Um por um De vocês Cumprimentando A Nininha E cumprimentando As mamães Aí pessoal Bora cumprimentar A gente tem que dar valor E eu deixe de abrir A gente tem que dar valor Na 무엇ilия A gente tem que dar valor A gente tem que dar valor E você se sentir A gente tem que dar valor A gente tem que dar valor A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA